olá galerinha estou de novo aqui para a parte final do vídeo dos mod bros uuuu parece então como vocês estão vendo aqui ó acho que vocês estão chegando finalmente eu cheguei no último mundo o mundo 8 o mundo dos fogos e de todos os tremores vamos lá vai fazer o modo de eficiência vamos para o Itrasul, vamos para o mundo temos ali os carvos dos milhos temos aqui ele vai falar que tem um bichinho da abóbora você me matou né deixei falar dele já me matou né eu não falo mais de ninguém também não fala mais de ninguém também quando eu falo os caras vem me atacam e matam esse nut work aqui quer me matar já ó ele já veio para o tibio aqui eita na abóbora tem que pôr aqui no fim da abóbora vamos lá me gusta, me gusta o cogumelo, me gusta, me gusta olha os carvos você não pode me atacar porque eu sou mais rápido que vocês carvos eita na abóbora oi 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 vamos nem falar oi 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 que já morri vamos nem cantar a música mais tudo bem como vocês viram essa fase é muito difícil tá ligado né tá ligando em mão se vocês quiserem ver recomendo o vídeo dos já ou sons com o Sério Suporte é muito engraçado o Sério S 토 50 medir no Woods tem um roof tem um roof o � o Dois o Três e o Quatro são muito divertido o mais engraçado é o então O Tano de Turbo 1 É mais engraçado O 2 também é engraçado Com o Whindersson Silva Do Polado Ela só tá primeiro Ele faz assim Ah Eu morri bem no finalzinho Mano Só faltou pisar ali Mas esse mano é muito abestado Vamos lá com licença Vamos lá mais chatinha aqui Aqui temos o Boo E a Bugacha Que lixo mano Que lixo Que lixo 2 mil pontos Para Lider Que nois Vamos lá Parou e traça dois Vem pro mundo Vamos ver se tem um poder aqui em cima bestado Onde é? Jogo ruim Agora faz a água Que esse bicho aqui Ela em cima é chato Ele joga bom Mas eles são muito rápido na água É só dar um migué Neles aqui Que você consegue Uma ui Esse brigadu Esse cachorro Esse cachorro Esse cachorro tá vazio Aqui veio uma sombra lá do Hiro Sai daqui seu bicho rapidinho Tome 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 Seu bestado Nossa Você rápido Nossa parte Nossa Não consegue Tome Seu tubo Seu tubo Seu tubo Seu tubo Seu tubo Seu tubo Boa galera Bele 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 Mas sai pra lá Olê Nossa tipo uma bomba Teleguiada O tamanho é desse aqui Que bonita sua roupa Vocês não vão me pegar Eu tenho que ir pro lado que vocês estão Nossa mano Quase foi atingido Nossa Lacaboy Isso só foi de primeira Os tubos de novo Meu Onde só foi de cena Hoje é dois mil Que negócio é Ponto igual pra mesma pessoa Tem que rever isso Arnaldo Arnaldo tem que rever Vamos lá Para o castelinho Depois tem uma das fases O castelo Mais duas fases Três fases Depois o castelo Vamos lá Eita pega Ele não foi Parapapapaparao Não é Parapapaparao É Caracacacarao Olá Obrigado Obrigado Minha busca Grava aqui Com licença obrigada No espeto de mar Tem que ficar olhando pro vídeo pra ver se não Com licença da ibone feiozo oi pessoal eu não sei quem ganhou o o youtuber do não sei do que lá foi o resenha tem certeza? eu acho que eu não lembro daqui acho que é o melhor youtuber de games ele venceu esse eu acho que é tem que ver na internet acho que a categoria dele foi esse mesmo é de melhor canal de games do youtube pra gente pegar essa mola aqui colocar bem aqui no cantinho é o melhor jeito pediu pra parar eu vou ter que ir pequeno ele mesmo ah mas seria né perdo tem que matar o bowser júnior aqui dentro do ar e o fogo melhor que eu consigo vem mas você vai para o chão todos atenção chão e hoje o bowser está frito haha matei e aí vai fazer o que? papapazil 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 e aí 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 tem uma bola de bola tem uma bola de bola tem uma bola de bola e eu vou pegar o cucumelo e aí 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 agora a gente vai ver o grandão e aí e aí e aí e aí vai só seguir em frente que fique molecule Ele vai ajudar a gente. Não pare de nadar mais ao contrário de vocês. Socorro! Vou passar essa fase de primeira. Essa fase aqui, amor, você pegou os tubos de ares, tá? Melhor jeito, você fica mais longe do bicho, tá ligado, né? Tá ligado, irmão? Só vocês olharem dos peixitos. Tchau, 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 tchau! Oh, ficou na pele de cima, que legal! Eu fui tirando o Copa e quase pegou uma vida. 4 mil pontos. Você vai me lembrar que não sai 2 mil pontos de novo, né? Sai de pró. Então, temos mais uma fase aqui. Temos aqui as areinhas que devemos picar. Essa é uma passada pulou também, viu? Tão muito curtinho com elas. Essa pulou quando desce, olha só. Mas com o fogo não tem problema, indo cortar a metadeira. Galera, ó. Fala, madrinha, beleza? Eu vou fazer uma mágica pra vocês. Eu vou fazer uma parede aqui, ó. Olha a parede aqui, tá? Tem uma janela, tá? Ali tem janela. Ali, ó. Ali, ó. Tem janela. Tem coisa assim, né? Tem uma mágica pra vocês, ó. Pera aí. Pera aí. Quando instalar os dedos. Assim, ó. Eu vou sentar ali. Eu vou sentar ali. Entendeu? Entendeu? Viram? Ó, janelinha, janelinha, janelinha. Viu? Eu não odeio. Eu vou sentar. PÁ! Entendeu? É mágica. Tô perdendo a mão pra vocês que estão ali. Entendeu? Twho, vai? Tchau. 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 Tchau, eu fui. Tchau. Então eu vou tomar o que eu vou tirar circo para fazer. Pra. Bom. Bom do Senhor. Um povo eu tive ali, hoje eu tive aqui um filho, então eu dei um sono mais tranquilo. O que é isso? O que é isso? Pupupupupu. Piriou. Piriou. O que é o mundo? O castelo não é que apara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele acertou ele com o rabo, meu. E do outro lado... Ele acertou com o rabo. Tem essa força, tem a parede. Ele acertou com o rabo, mano. Fazer outra mágica pra vocês, tá? Eu vou voltar pro nosso cenário que eu vou mostrar. Nossa, ele vai ser tu com o rabo, gente. Era o rabo do Bowser. Eu pulei, mano. Que mentira, mentirosa. Depois você faz de F Charlie e Charlie, só que não. É muito sinistro. Charlie e Charlie? Como é que escorreram se eu fiquei de pé ali? Eu pulei, gente. Eu pulei. 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 Eu tava pulando ali, depois que eu não caio, eu deslizo. É que eu sou a mentir que dá pra mim, né? Esse jogo aí. Nossa, essa fata tá me zoando, né, cara? Ah, mas escorrer agora. Ah, mas escorrer agora. Vamos lá. 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 Vamos lá na gaveta. Vamos lá. 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 Um dia, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, tem o remer de fogo aqui, tem dois. Aí, a opção já trouxe. Eita, tem o remer de fogo aqui, tem o remer de fogo aqui. Eita, tem o remer de fogo aqui, tem o remer de fogo aqui, tem os meteoros. Esse bichinho de pequenininho é chato, tem que amontar, senão não vai precisar da pena meteoros E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. vai ter que subir de novo o chato minha fada foi sofrida daqui a pouco eu vou chegando na metade da fase aqui eu não lembro como que era acho que era em cima vai em cima vai em cima vai até embaixo né vai embaixo vai em cima vai em cima agora tem que ser no meio né filho vai em cima tem que gravar aí cheguemos mas chega a ir de primeira vai bater o chefe de primeira Eu tenho que trocar os dois juntos O buzzer junto é mais fácil Fácil, fácil Fácil com a bala de fogo do buzzer Uma hora ele vai morrer Não é mais, tem que passar por baixo dele agora Não dá esse pulando, entendeu? Fácil com a bala de fogo Vai virar as minhas chá Vai virar as minhas chá Vou botar ele, não vou botar ele Nossa, mas não pula, mano De novo. Embaixo. Ali em cima. E me. Ali em cima. E. E. Só. E. 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 Como é o mesmo? Confio! Odecolhe! Odecolhe! Olha agora... Ficou! 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 Ficou!